Vamos saber agora quais são as 20 melhores e piores cidades em termos de qualidade de vida? Vários estudos e pesquisas têm sido feitos com o objetivo de definir índices que ilustram a qualidade de vida nos países, estados e municípios ao redor do mundo. Um dos maiores indicadores é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU. Para definição desses índices são avaliados e qualificados itens como alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade, riqueza e outros fatores. Nesse sentido, o Índice de Progresso Social, o IPS, lançado pelo professor Michael Porter, da Harvard Business School, é uma ferramenta utilizada para auxiliar órgãos públicos, empresas e a sociedade civil no planejamento, na implementação e na avaliação de políticas públicas e programas voltados para o progresso social. Diferente de outros índices que usam indicadores econômicos para definir os resultados, o IPS mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais. Desde o início do IPS, em 2014, o Brasil caiu do 46º lugar para a posição de número 67 em 2024. A queda no ranking indica que os níveis de desigualdade social e econômica do país ficaram ainda mais acentuadas na última década. Vamos ver então aqui quais são as 20 melhores e 20 piores cidades em qualidade de vida de acordo com o IPS de 2024. A campeã do ranking é a cidade Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O município fica perto de Ribeirão Preto e Rio Claro e foi fundada em 1995 e tem menos de 5 mil habitantes. Em segundo lugar temos Brasília, seguida de São Carlos, no interior de São Paulo, Goiânia, Nuporanga, em São Paulo e Indaiatuba, seguido também por Gabriel Monteiro, Águas de São Pedro e Jaguariúna, todas em São Paulo. Em décimo lugar está em Araraquara, no interior aqui do estado também e a lista vai seguindo aqui até o vigésimo registrado, que é em Vinhedo, também em São Paulo. Já as 20 piores cidades com pior índice se concentram no norte do Brasil, em especial no estado do Pará. O município com pior índice é Uiramutã, em Roraima, com uma população de cerca de 14 mil habitantes, fica na região mais ao norte do Brasil, fazendo já a fronteira com a Guiana. Em sequência, na sequência aqui no ranking dos piores registros, aqui temos Alto, Alegre, também em Roraima, além de Trairão, no Pará. Você consegue ver a lista completa, tanto das melhores 20 cidades, quanto as 20 piores, no ranking certinho aqui na nossa página do UOL. Tchau.